Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos comentar de itens, coisas, recompensas que você consegue nos jogos, porém elas são difíceis. Então você tem que ser um bom jogador, no mínimo um exímio jogador, para poder conseguir essas recompensas. Um pouco as coisas que alguns jogadores não viram, pelo fato de que elas realmente são difíceis de conseguir. Alguns nem sabem que existem, porque não foram muito atrás, sabe? Então vamos comentar delas aqui antes de começar o vídeo. Não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal e participar do nosso grupito de promoções. É o primeiro link na descrição, a gente está projetando vários produtos com muito preço bom. Então é isso, puxa o seu boquinho e vem comigo para o vídeo. Começando com God of War Chains of Olympus. Esse jogo aí, assim como os God of Wars principais da franquia, lá 1, 2, 3, você desbloqueava Row Pitches do Kratos quando você zerava o jogo. Algumas roupas eram um pouco difíceis de conseguir, tinha que fazer alguns procedimentos, etc. Outras, você zerando, você já desbloqueava uma ou outra. E tinha várias clássicas, tipo a do peixão lá, etc. Porém, uma do Team of Olympus que muito pouca gente talvez tenha percebido ou pego de fato, é a do Mime, a do Mímico, que simplesmente ele fica vestido daqueles Mímicos ali, o Kratos. O legal disso aqui é que você de fato é um Mímico, até porque as próprias armas do personagem, elas são invisíveis. Que é porque, tipo, ele está fazendo Mímica mesmo, então não tem porque aparecer arma. Só que elas funcionam, elas dão dano, tá? Mas elas só ficam realmente invisíveis. E é muito interessante a criatividade dos caras para criar esta skin de Mímico aí para o Kratos. Para conseguir ela, entretanto, você precisa primeiro zerar o jogo em qualquer dificuldade e depois zerar a dificuldade God, que aí fica muito mais difícil. É a dificuldade mais difícil de todas. Então, o cara tem que ser, no mínimo, um pouco viciado no God of War para conseguir ter a paciência de terminar no modo mais difícil de todos. Tá, o God of War antigo ali não era impossível, né? Mas tinha momentos, certos momentos, em todos os jogos, não tinha Mímicos, não era exceção, aquele momento que realmente era uma daquelas partes que você falava meu Deus, essa parte aqui é uma parte difícil. E quando chegava no modo mais difícil ainda, você falava como que eu vou lidar com essa parte, sabe? Então, isso daí que eram os problemas dos níveis mais elevados de God of War. Porque tinha alguns momentos chaves ali que eram extremamente chatos. E aí, né, os jogadores mais viciaditos ali, os melhores, conseguiam esta roupa de Mímico aí. Pro Kratos não, bolado, né? Era legal porque as armas eram invisíveis, era muito da hora isso. Nós temos aqui um clássico dos RPGs de Playstation 1, que é o Valkyrie Profile. E, meu Deus, esse jogo é lindo também até os dias de hoje, né? Como eu gosto de jogos 2D antigos, cara, eles são muito bonitos. O Valkyrie Profile era um jogo 2D de combate por turnos de RPG, né? Que você também podia voar ali pelo mundo, aquele mini mundo que a gente tinha os jogos de RPG. E uma peculiaridade desse jogo é que as suas dungeons eram extremamente mais divertidas que a maioria dos RPGs padrão, porque elas eram mais ou menos em forma de plataforma. Pois é, era um pouco diferente. Até o combate era mais ali, a visão mais plataformazinha assim. E eles aproveitavam e faziam a dungeon da mesma forma, o que era interessante. Porém, esse jogo, cara, é bem curioso, porque se você não jogar ele no modo mais difícil, que é o modo hard, você não só perde algumas coisinhas extras, como você perde conteúdo de fato. E é muito curioso, é como se o modo normal desse jogo fosse o modo menos completo, sabe? Não fosse o modo completo, e pra você realmente fazer o 100%, era necessário o modo difícil. E por isso, né, que os jogadores mais assíduos aí, e que tinham mais coragem de ir no modo hard de primeira logo, faziam isso aqui. Porque se você quisesse logo ter todo o conteúdo, você já tinha que começar jogando no modo mais difícil. Isso porque o jogo desbloqueava dungeons, por exemplo, áreas completamente novas, só disponível no modo difícil, como acho que era Selen, no Academy. Tinha uma área extra que também era desbloqueada depois do que você zerava ali no final do jogo, mas só se você zerasse no hard, acho que era o Seraphic Gate. E inclusive essa área, você tinha dois personagens aí, que você podia pegar, que era exclusivo dessas áreas. Então sim, dois personagens do jogo só eram ali desbloqueáveis, se você ainda jogasse no modo hard. A gente tá falando de RPG, né, então os personagens sempre são interessantes de você ter. E aqui, você precisava jogar nesse modo mais difícil. Então, os jogadores que não jogaram nesse modo, provavelmente perderam um pouco de conteúdo, sim, desse jogo. Se você um dia for jogar, tente logo ir pro modo hard, beleza? Nós temos aqui dois itens em Dark Souls 2, que eu acho que muita gente não imagina que eles existem. que é o anel da ilusão do exaltado e o anel da ilusão do conquistador. Esses dois anéis, cada um deixa uma arma de uma mão invisível. Não é nada muito absurdo o efeito dele, mas é um efeito interessante pra uma espécie de recompensa. Acontece que, por que que muita gente não viu esses anéis? Porque ele é parte meio que um desafio que Dark Souls 2 tem, eu adoro essa parada que ele tem, que se você zerar o jogo de uma certa forma, você ganha um dos anéis. E isso é extremamente difícil pra um jogo como Dark Souls, e por isso quase ninguém viu. Por exemplo, o anel do exaltado, que ele deixa a arminha que tá na sua mão direita invisível, você precisa zerar o jogo sem descansar em nenhuma bonfire, tá? Ou seja, se você falece no jogo, você volta lá pro começo e tu vai ter que andar. Ou seja, praticamente você não pode morrer nesse jogo, tá? Você não pode falecer, porque senão você vai voltar pro checkpoint lá, é o primeiro. Simplesmente isso, você não pode sentar em nenhuma fogueira, tá? Curioso, né? E muito bizonho isso aqui. Então fica já extremamente difícil conseguir isso aqui. E aí o segundo anel, que é o anel do conquistador, que por sua vez deixa a mão esquerda invisível, você tem que terminar o jogo sem morrer nenhuma vez, tá? Então você não pode falecer no jogo. Então são dois anéis que pouquíssimos jogadores de fato viram e conseguiram de forma normal, porque é quase impossível pegá-los, cara. Você tem que zerar o jogo sem descansar em fogueira, sem morrer pra você conseguir. Só os jogadores mais experientes e mais ali vidrados no jogo e de fato viram esse anel e tem esse anel na sua conta. Se você tem, deixa aqui nos comentários, inclusive. Pra saber se você é brabo. Um item que esse, com certeza, algum grupo seleto de jogadores conseguiram pegar é o Lusheng's Fishing Rot, que é a vara de pescar de Lusheng. Era um item que você podia pegar completando uma quest no RPG Final Fantasy XI. Você conseguia essa vara de pescar que não tinha, tipo, nada de incrível e tal, mas quem pegava esse item de fato que era a pessoa incrível. Porque você precisava fazer uma quest e que você precisava fazer uma pesca, você precisava pescar. Eu, particularmente, já fico entediado só de imaginar que eu tenho que ficar farmando peixe em pesca em jogo. Eu odeio pesca em jogo. Tem gente que adora, tem gente que adora. Eu simplesmente odeio. É um saco pra mim. Não sei que seja uma coisa ou outra. Vai ficar, tipo, muito tempo ali pescando me irrita, sabe? Isso aqui era mais ou menos essa pegada. Porém, você tinha que pegar um determinado número de peixes. Você tinha que ficar pescando uns peixinhos. Mas não era, tipo, um peixinho, dois peixinhos. Eram 10 mil carpas que você tinha que pegar. Cara, isso é uma quantidade absurda. Você ganhava um dinheirinho de recompensa ali de Gil. E o negócio era tão chato que quando você completava essa quest de 10 mil peixes, além de você pegar a vara de pescar de Lusheng, que você ganhava de recompensa, você ganhava, tipo, uma espécie de certificado mostrando ali, provando que você, de fato, pescou 10 mil peixes. Pra você ver, né? Certificado pra pouco. Ah, você vai chegar lá na sua entrevista de emprego. Qual é a sua maior conquista na sua vida? Você vai falar, eu capturei 10 mil peixes no Final Fantasy XI. Contratado, meu amigo. Pois é. É absurdo. Eu acho que quase ninguém deve ter pego isso. E eu vi relatos de pessoas que ficaram duas semanas otimizando bem e pessoas que ficaram mais de meses pra pegar isso aí. É bizarro. Depois que Sekiro lançou, eles lançaram uma atualização com um modo de boss rush. Você podia enfrentar os bosses, repetir a luta dos bosses do jogo e você podia fazer certos desafios, que era derrotar vários chefes em sequência. Tá? E essa sequência era sequência mesmo. Tipo, você não derrotava um, aí se você morresse, você podia já ir pro próximo. Não, você voltava desde o começo. Então, era uma série de chefes. E o item mais complicado de pegar, com certeza, era a roupa do Tango. As recompensas, né, desses modos, eram roupas novas que adicionaram pro Sekiro, que, afinal de contas, era algo que a galera sentiu muita falta, que era ter uma roupa, alguma coisa diferente pro visual do Sekiro. Só que eles adicionaram da forma mais impossível de todas, né? Porque é muito complicado você pegar todas. E aí, pra você pegar o Tango, o que você precisava fazer? Você precisava derrotar, basicamente, cinco chefes, só que, pra mim, tá aqui quase todos os cinco chefes mais difíceis do jogo. Sem sacanagem. Primeiro, o Macaco Guardião, que vocês conhecem muito bem. Depois, a Coruja. Depois, a Monja Corrompida, que eu acho que era o mais tranquilo daqui. O Genichiro. E o Extinction Sword Sense, que é o boss final do jogo, que é considerado por muitos o mais difícil. Pra isso aqui ficar impossível, só faltava adicionar ali o Orogotango. Só faltava o Orogotango. E você precisa derrotar todos os cinco em ordem, tá? Sem falecer. Se você falecer, você volta pro primeiro. Então, era isso o desafio. E eu acho que, cara, eu vi pouquíssima gente espanjando esta roupinha aí. É outro que, se você conseguiu, deixa aqui nos comentários. Porque, mano, não dá. É muito difícil. Eu não peguei isso aqui. Sem sacanagem. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Se você não gostar, se você gostar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô e tchau.